Mostraremos como um avião como esse pode se deslocar com o auxílio de uma hélice. Mostraremos agora como faremos a nossa experiência. Temos um interruptor, duas pilhas, um avião e uma hélice colada no motor. Ligaremos o circuito. Dessa maneira, estamos mostrando de forma elementar uma experiência envolvendo a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Para toda força existe uma outra de mesmo direção, mesmo módulo e sentido contrário. Trata-se do deslocamento de um avião, onde a hélice empurra o ar para trás e, consequentemente, o ar empurra o avião para frente. Música 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 Inscrevam-se no nosso canal no Youtube. Música